Fogueira, ia, ia, uma fogueira, iô, iô. Olá, galerinha da Inés Jardim Fontanes. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Este ano, infelizmente, não vamos apresentar o nosso Arraiá, momento de grande alegria da nossa escola. Mas não podíamos deixar passar sem nenhuma lembrança boa. Então, os professores prepararam uma grande surpresa especial com a participação dos nossos pais e alunos da Inés Jardim Fontanes. Agora chega de conversa. Vamos para as apresentações da nossa escola. Um grande abraço da equipe gestora, funcionários e professores da Inés Jardim Fontanes. Olha a cobra! É mentira! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim aqui para deixar um abraço e um beijo para todos. Estou com muita saudade, mas que nosso encontro seja numa época bem melhor que essa, se Deus quiser. Eu deixo para vocês uma frase de otimismo da Ellen Keller. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo. Um beijo para todos! Olá crianças, tudo bem? Tudo bem família? Pessoal, boa tarde a todos, bom dia. Hoje nós vamos aí comemorar o nosso arraiá, nosso arraiá virtual da Inés Jardim Fontanes. E nós vamos apresentar para vocês as parlendas, as trava-línguas que os alunos fizeram. E também a música Asa Branca que os primeiros, segundos anos e os terceiros mandaram para mim. Tá bom? Dentro da cultura popular existem diversas coisas, né? E aí nós escolhemos essas três. A música, o trava-língua e a parlenda. Aí agora eu vou deixar uma quadrinha para vocês, tá bom? Sexta-feira faz um ano que o meu coração fechou. Quem morava dentro dele tirou a chave e levou. Uma ótima tarde para vocês, um dia excelente, tá bom? Beijos, saudades de vocês! O rato roeu a roupa do rei de Roma, e a rainha de raiva roeu o resto da roupa. E o domingo, o pé de cativa, o cachimbra de ouro, bate no toro. O toro é valente, bate na tite, a gente é saco, vai no buraco. O buraco é, saco, vai no buraco. Lístra, os lustres lustrados. O tempo perdoou o tempo, quanto tempo tempo teve? O tempo respondeu ao tempo, que não tinha tempo para ver, quanto tempo dele teve? Rei, capitão, soldado do ladrão, moça bonita do meu coração. Batatinha, quando eu nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando eu dorme, põe a mão, coração. O macaco joga a bola, a Ema corre na mão. A mula fica fobada e beija a mão do leão. O dia do mundo, o pé de cachimbra, o cachimbra de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo, acabou seu mundo. Um limão, mil limões. Um milhão de limões. O caju do juca e a jaca do cajá. O jaca da juju e o caju do cacá. Corre com tia, na casa da tia. Corre, se pô, na casa da avó. Enfim na mão, pai, eu mocho. Moça bonita do meu coração. E aí, pessoal? Nossa festa está só começando. E agora vamos para um desafio que foi pensado pelos professores de educação física. Muita alegria, minha gente! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora o nosso momento populice, os alunos dos terceiros anos cantando Asa Branca. Olha que coisa mais linda. Tchau, tchau. 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 Um abraço, fiquem com Deus e em breve nós estaremos juntos. Olá, pessoal! E não podia faltar comida nesse arraial virtual. E vamos para uma deliciosa receita de pé de moleque com o meu príncipe, o meu amor, o meu ex-aluno, Jonathan Alciriado, pela sua querida mãe, a Erika Brito. Muito obrigada, pessoal! A gente vai aprender a fazer a receita do pé de moça. Vamos precisar da ajuda de um adulto. Os ingredientes são o açúcar, uma xícara de açúcar, uma xícara de amendoim, sem pele e torrado, uma lata de leite moça, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de chocolate em pó e uma colher de sopa de favinho, que é o melzinho. A gente coloca o açúcar, o leite, a margarina e o melzinho. E vamos mexer até virar um caramelo. E agora o açúcar está virando um caramelo. A gente vai mexer mais um pouquinho e depois acrescentar o leite moça e o chocolate em pó. Quando começar a escurecer, a gente vai acrescentar os ingredientes, baixando no fogo e a gente vai acrescentando os demais ingredientes. Está virando um brigadeiro e daqui a dois minutinhos a gente vai tirar ele. O ponto é esse, você passa a colher e ele esprende no fundo da panela. E agora a gente vai despejar em uma forma quadrada com plástico para não grudar. A gente vai colocar um pouco de açúcar refinado em cima. Lançadinha, vai ficar legal. E moja? Vira na calma. É. Vai virar para fazer a mesma coisa. Vai virar aqui na calma para cortar. E pá! Tira isso aqui, irmão. Com cuidado. Coloca um pouco de açúcar refinado em cima. Um pouco não, né? Vamos espalhar para fora. Agora cortar. Agora. Agora é para comer. Eu sou de Antônio Pinto LB. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. Se cuida. Pula. Pula, pula pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula pipoquinha. E já! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar E como comida nunca é demais Vamos lá para mais uma deliciosa receita de pé de moça Desta vez com a professora Glace Eita coisa boa esse nosso arraia Pula! Pula! A CIDADE NO BRASIL 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 Que faço a amizade Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha Que faço a amizade Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha Que faço a amizade Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha Que faço a amizade Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha Que faço a amizade Eu crio um zigue-zague Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha Que faço a amizade Nessa brincadeira Eu fico à vontade Eu crio um zigue-zague Eu crio um zigue-zague Eu crio um zigue-zague Eu dou uma rodadinha De outras festas juninas Anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 Vamos curtir todas essas coisas boas Que aconteceram na nossa escola, pessoal Eu crio um zigue-zague 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 É na prauda E no compasso Que aniversário É na prauda Solta um hino É na prauda E no compasso De aniversário É na prauda 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 O sorriso da raiz do nosso É da sola da conta, é da forma da mão É da sola da conta, é da forma da mão O sorriso da raiz do nosso É da sola da conta, é da forma da mão É da sola da conta, é da forma da mão O sorriso da raiz do nosso Solte o rio da conta, é da forma da mão E no compasso dessa luz Bata e a bota no chão, solte o grito da garganta É da forma da mão E no compasso dessa luz Bata e a bota no chão É da sola da conta, é da forma da mão É da sola da conta, é da forma da mão Bota um sorriso na cara e mande embora Valeu, valeu demais Atenção, Evinho Atenção, Evinho Nós vamos fazer um repeteco dessa música Nós vamos fazer um repeteco dessa música Pessoal, falta uma... Atenção, Evinho Atenção, Evinho Música 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 Ah, não. O que é isso? 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 Eu perdi meu lado, morriu de ser de meu alazão. Então é mesmo a asa branca, vai ter a asa do sertão. Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, uma atriz solidão. Rede Globo apresenta Eta Mundo Bom. 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 Menino, com São João do Caneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Esse se olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Cadê Rizinha que não vê seu céu? Tá de capim na boca, firmado olhando o céu Ele nasce uma safona, ele beijo cantando Menino, com São João do Caneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Cadê Rizinha que não vê seu céu? Tá de capim na boca, firmado olhando o céu Ele nasce uma safona, ele beijo cantando Menino, com São João do Caneirinho, meu amor Eu disse, olha o fogaréu Eu disse, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da paia do meu chapéu Cadê Rizinha que não vê seu céu? Tá de capim na boca, firmado olhando o céu E de macio a safona, ele beijo cantando Menino, e de macio a safona, ele beijo cantando Menino, com São João do Caneirinho, meu amor Olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu Que participaram, mandaram seus vídeos Vamos agradecer aqui aos pais dos nossos alunos Sem eles nada seria possível Ao nosso grupo de professores, como sempre Arrasando, a equipe gestora E todos vocês que assistiram o nosso arraial virtual Muito obrigada, eu tive aqui o meu chapéu para vocês E a gente se encontra logo mais E a gente se encontra logo mais